Peraí, gente! Vai gravar aqui? Ai, minhas coisas estavam indo de mal, é pior. A minha mente criativa estava bloqueada. Bloqueada! Olha, eu é que não vou morrer de trabalhar tentando viver. Não vou. Lado positivo. É o que eu tô falando. Lado positivo. Fregos, fundo de garantia, décimo terceiro... Ah, sim. Hora extra sem receber. Se for concurso, estabilidade. É, estabilidade você não entra em um color por aí. Pô, não desanima, não. É verdade. João, na boa. Assim, eu sei que você está procurando estabilidade, fazendo prova pra concurso, mas cara, essa não é pra mim, não. E aquela história de cachorro, babá de cachorro, como é que ficou? Babá de cachorro, não. Babá de planta. É, babá, boa. Aquilo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quer dizer, é quase, mais ou menos a mesma coisa, gente. A planta morreu? Aham. Ai, gente, essa foi rápida. Não, não, morreu. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, Luísa. O que que houve? Cara, olha aquilo ali. Não, olha, Luísa. Mas não estava assim na sexta-feira? Não, não. Na sexta-feira ela estava linda. Viçosa, orvalhando. Você só cuidou da planta dois dias. Caraca, Beca. Tudo morre na tua mão. Não, peraí, Luísa. Na minha mão, não. Cara, o problema é o dono da planta que é maluco. Um rico que cuida de planta como cachorro, você acha o quê? Não pode bater bem, né? Ah, gente. Você acredita que ele me pediu pra cantar pra planta? Não, aí eu fiquei lá, né? Cantando. Que nem uma ridícula. Se ele tivesse falado pelo menos o gosto musical dela, mas não disse? Diz? Não disse. Que que você cantou pra planta? Ah, não interessa, Luísa, não interessa. Não interessa que ela tá assim. Puxou. Morreu. Ai, meu Deus. A hora que esse homem vira essa planta, meu Deus, ele vai me matar. Não, ele vai me processar. Cara, eu vou sair da cidade. Eu vou sair da cidade, Luísa. Eu vou sair. Vai pra onde, Gabelta? Beca, você tem que parar de ficar colocando a Luísa nessa roubada, hein, cara? Essas roubadas que você arruma, você não pode matar a Luísa nessa, não. Tu vai me ajudar, né, amiga? Ai, por favor. Beca, é a última vez. Mas, ó, tem uma condição. Você vai ter que me ajudar lá no mutirão de limpeza do Calil dos cachorrinhos da tia Neide. Eu tô devendo, assim, uns 10 sacos de ração lá pra onde dos cachorrinhos da tia Neide. Gente, um negócio que era pra me dar dinheiro e eu gastando comprando planta, é mole? Rebeca! Oi, Soderbal. Achei que a gente tivesse combinado mais tarde. Que sorte! É verdade. Eu cheguei mais cedo que eu queria explicar mesmo uma coisa pro senhor. É... Que planta é essa? Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Não, tô ferrada, cara. Tô ferrada. Eu acho que eu tenho que ter agora uma ideia genial, porque eu vou pedir umas férias pra ver se eu me concentro, assim, em alguma coisa. É, gente, não para com esse assunto de trabalhar. Vamos fazer um brinde. Ah, amizade? Não, não. Ótimo brinde! Amizade! Amizade! Olha, porque amizade fica bem dente, hein, gente? Se não cuidar, fica sem nenhum, hein? Você tem que parar com esses ditados, gente. É, mas é verdade, é verdade. Tem muita gente aí alugando amigo, hein? É, porque eu não soube tratar dos kitinhos. Alugando amigo? Não. Ih, gente! Você já sabe. Se inscreve no canal. E se tiver alguma história bizarra do seu trabalho, manda pra gente. Agora me dá licença. Tchau, tchau.